Olá, meu nome é Ravena, sou enfermeira obstétrica. Meu primeiro contato com a Laura foi através do Instagram da Liora e desde o primeiro momento que eu tive, que eu consegui visualizar o trabalho, a qualidade, a filosofia que a Laura trazia para a empresa dela, da Liora, eu fiquei encantada, encantada com a forma que ela transmitia conteúdo, encantada com a forma que ela conseguia ajudar um grande número de mulheres e encantada como ela trazia profissionalismo e trazia também algo genuíno, algo humano para o trabalho dela e era tudo que eu queria fazer com o meu trabalho. Então, eu e a Laura, a Thalita, minha parceira e minha sócia, nós entramos em contato com a Laura através do Instagram e desde então mantemos esse vínculo através da tutoria, que foi inclusive uma ideia nossa, por uma necessidade nossa de otimizar os processos, tanto da parte de gestão de negócios, marketing, quanto da parte técnica de enfermagem, do nosso serviço, né? E por querer também implantar o parto domiciliar e viver desse tipo de serviço que tanto nos encanta, que é voltar às raízes do que é mais respeitoso, do que é mais humano no atendimento e na assistência à mulher e ao bebê e a essa família também. Então, tanto a Laura quanto o Matheus, que veio junto com a Laura, né? Transmitem para a gente muito conhecimento, muita sabedoria e algo que é extremamente palpável. Eles são sensacionais, eles conseguem transmitir um conhecimento de forma palpável, de forma prática, né? De forma que você se sente apto e em condições de botar aquele conhecimento em prática imediatamente após os nossos encontros de tutoria. E são encontros de muita ajuda, um encontro de muita sabedoria e sabedoria simples, sabedoria essencial, uma sabedoria muito prática e são encontros que têm nos ajudado muito na nossa empresa. Hoje nós vemos a nossa sociedade, o nosso serviço como empresa, graças a eles dois. Então, recomendo demais a doutoria com eles. É algo que é algo que vai te dar um caminho em direção, que vai permitir que você consiga implantar ou que você consiga transformar aquele serviço que é muito manual, muito de contato pessoa com pessoa para algo palpável, para algo enriquecedor. Algo que com pouco esforço e o esforço nos locais certos, você vai conseguir atingir o máximo de pessoas. Com pouco esforço, com esforço focado para as questões certas, você vai encontrar um caminho onde você vai conseguir se conectar com o maior número de pessoas, onde você vai conseguir fidelizar seus clientes, onde você vai conseguir transformar aquele trabalho que estava sendo um pouco amador. É um trabalho extremamente profissional, não deixando de ter aquela essência humana, aquela essência de afetividade, que é a marca registrada da Laura e da Liorá.